E aí Eric Pena, conteúdo prático e humor inteligente, selecionado entre os 30 maiores nomes em vendas do Brasil e entre os maiores motivadores do país. Mais de 15 anos de atuação, centenas de palestras realizadas em todos os estados do Brasil e no exterior. Já participou de vários programas de TVs, além de 5 livros lançados com sucesso.